Estém ou verniz? Eis a questão. Você vai saber tudinho agora. Eu sou o Felipe e está começando mais um Tá Fácil, Tá Com a Suvinil. Agora, bora pro vídeo. Tanto o Stém quanto o verniz oferecem 3 anos de garantia quando aplicados corretamente. São produtos parecidos, mas antes da gente mostrar isso na prática, vamos conhecer cada um deles. O mais conhecido é o verniz. Aqui comigo eu tenho o Silvinil Proteção Dupla. O verniz é um produto que promove uma alta formação de película. Isso quer dizer que ele preenche os veios da madeira, proporcionando uma superfície lisa e brilhante. O Stém, por sua vez, tem uma baixa formação de película. Esse é o Silvinil Stém Protetor. Ele penetra nos veios da madeira, mantendo toda a textura e beleza natural da superfície. Ele protege do contato com a água e é aplicado em áreas com circulação de pessoas. Não descasca nem desbota com o passar do tempo. E agora, uma informação muito importante. A aplicação do verniz pode modificar a textura da sua madeira. O Stém é diferente. Ele não modifica, mas intensifica a cor que já existe na madeira. Tem mais. Não é recomendado aplicar o Stém por cima de uma madeira que já tenha recebido outros acabamentos. Já o verniz, ele permite essa aplicação sobre acabamentos anteriores. Bom, agora que você já conhece as diferenças, bora aplicar cada um deles? Mas antes, atenção para a segurança. Use luvas, máscara e óculos de segurança para evitar contato direto com os produtos. Ah, e o ideal é usar também sapatos fechados, para aumentar ainda mais a sua proteção. E aí? A superfície de madeira que você tem aí é em área interna e externa? Conta pra gente nos comentários desse vídeo. E se inscreva no nosso canal para ter mais conteúdos como esse aqui. Para aplicar o Subnil Stém Protetor, você vai usar lixa de gramatura 180-240. E você precisa primeiro limpar a madeira com um pano. Comece lixando no sentido dos veios da madeira. E agora aplique o Subnil Stém Protetor, também no sentido dos veios da madeira. É o produto perfeito para decks de piscina, casas ou fachadas de madeiras, esquadrias, forros, móveis e outras estruturas de madeira. A secagem ao toque leva de 4 a 6 horas. O tempo entre demãos é de 12 horas. E a quantidade de demãos ideal é de 3 aplicações. E pronto! Depois de 24 horas já está totalmente seco. Antes de aplicar o Subnil Proteção Dupla, a gente também limpa bem a madeira com um pano. Depois, lixamos no sentido dos veios, do mesmo jeito. Usando de novo uma lixa de gramatura 180-240. No caso do verniz, se perceber que o produto está mais pastoso, você pode diluir um pouco em 10% de água raça. O Subnil Proteção Dupla é um produto que adere e espalha bem na superfície. É fácil de aplicar, tem opções de acabamento e ainda vem em 3 cores. Igual ao Stém, o verniz também pede 3 demãos para um serviço caprichado. Depois de 12 horas, já pode começar a segunda demão. A secagem final leva 24 horas. E lembrando, se você quer mais comodidade e quer garantir a melhor aplicação e aproveitamento desses produtos, chame o pintor ou pintora profissional. A Subnil tem o lugar certo para você encontrar o seu profissional. É o site Encontre Seu Pintor. Endereço aparecendo na tela. Olha só como ficou nossa madeira usando o Stém. E aqui, usando o verniz. Tanto o Subnil Proteção Dupla, quanto o Subnil Stém Protetor, são produtos excelentes e ideais para dar vida nova para as madeiras. E os dois oferecem garantia de 3 anos, se aplicado seguindo todas as instruções da embalagem. Gostou do vídeo? Esse foi mais um Tá Fácil, Tá Com a Subnil. Siga o nosso canal e ganhe muitas mais dicas de pintura úteis para o seu dia a dia. Com o Subnil, tá fácil, tá em casa. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho